Olá pessoal, aqui é o Demir, Grupo de Dança. Retornando com um vídeo, faz um ano que eu não faço esses vídeos de aula teórica e a gente estava com um projeto novo já em mente, já faz um tempo. É que demandou muito mais tempo do que isso e principalmente demandou eu perder um pouco essa vergonha de falar de frente para a câmera para conversar com vocês diretamente. Se vocês verem que eu estou enquadrado mais para a esquerda aqui, é porque eu devo deixar essa direita para colocar alguns outros vídeos ao longo da gravação e ao longo desse vídeo que a gente está montando. Qual que é o objetivo dessas aulas agora que vão ser de sexta-feira? Vocês vão ver eu lançando duas aulas por semana durante bastante tempo. Talvez a gente lance mais, a gente vai gravar várias aulas em seguida para poder compensar esse tempo todo. Então a gente tem uns quase 50 vídeos de 50 semanas defasadas, foi quase um ano mesmo. A gente lança vídeo todo dia. O que mudou além disso foi que esse é um projeto que a gente está fazendo também para a Prefeitura de Campinas. Começando o projeto, mas a gente deve estender para sempre. Até o momento a gente gostou da forma do trabalho, gostou desse jeito e deve manter esse tipo de trabalho durante todo o período. O que vai ser esse projeto? O que vai ser essa aula e o que é a aula de hoje? A gente vai começar a montar para vocês, gente, uma aula se baseando em uma coreografia já existente. Como assim? A gente pegou aqui um vídeo do Arteson e da Helena, vai estar ali no link. Um vídeo de forró, o pessoal fez lá em Stuttgart, na Alemanha. E a gente pegou esse vídeo e vai esmiuçar cada parte desse vídeo, ponto a ponto, segundo a segundo, vendo essa aula. Então aqui embaixo, se vocês não gostarem desse formato, coloca aí e fala, olha, não gostei, prefiro em cima, assim, prefiro, aparece aqui na altura do peito, em outro lugar, centraliza mais a câmera. Vai dando dicas para a gente, a gente deve gravar normalmente uns 4, 5 vídeos por semana e a gente atualiza, assim, que vocês colocarem no comentário, tá? Aliás, falando em comentário, essa vida de youtuber é esquisita, eu não sou youtuber, então sou professor de dança há muito tempo, mas se inscreve no canal, não se esquece, clica no sininho, esse tipo de coisa, tá? Mas voltando aqui para a aula, então a gente deve deixar um vídeo, o movimento que a gente vai fazer, a análise aqui é importante, bem importante, tá? Eu vou relembrar isso várias vezes ao longo do tempo, mas não é uma análise se a coreografia é boa ou ruim. Normalmente a gente só pega coreografias boas, são incríveis. Normalmente a gente vai pegar coisas que vocês viram bastante, já foram testadas pelo pessoal no sentido de vocês gostaram, vocês viram. Os professores são excelentes, o pessoal que está coreografando são excelentes normalmente. A gente que vai tentar ajudar vocês a entenderem os passos e tentar reproduzir os passos para vocês, tá? Então, tenha um pouco de paciência, a gente está aprendendo também, não é simples, a gente resolveu pegar vários ritmos diferentes. Forró até que é mais tranquilo, samba também já faz parte da minha mais expertise, mas o restante é complicado, assim, então a gente vai aprendendo e vai tentando fazer, tá? Então, continuando aqui, o primeiro vídeo que a gente pega, o primeiro vídeo que a gente vai trabalhar, a gente já, se você já tiveram, ter visto algumas aulas, é o vídeo do Arson e da Helena em Stuttgart. Então, começando já, começando para essa análise, para essa aula desses passos, tá? Eu vou mostrar para vocês, primeiro, de vez em quando eu vou aproximar aqui, porque eu estou com o computador aqui do lado, para ver os vídeos ao mesmo tempo em que eu falo para vocês, tá? Primeira coisa, o vídeo no YouTube, às vezes, vocês podem pegar um tempo um pouquinho diferente, tá? E dar um pouquinho errado esse cronômetro, tá? Porque, na verdade, eu estou fazendo errado já aqui, eu devia estar usando o vídeo do Arson e da Helena no YouTube, mas eu estou usando a versão que eu coloquei no... Que é a mesma do YouTube, com o mesmo tempo, com o mesmo cronometragem, que eu peguei para... Na época, o YouTube podia baixar os vídeos ainda, que eu peguei para poder trabalhar isso mais fácil, tá? E jogar aqui na movagem que eu uso para editar os vídeos, tá? Então, voltando aqui. Primeira coisa, como eu falei, segundo a segundo. Então, lá pelos 16 segundos, que vai começar o vídeo em si, tá? Eles estão parados, então, e já começa, já começa fazendo o que a gente chama de... É mais ou menos uma caminhada fechada. Não é exatamente, ele só dá um deslocamento para o lado, mas eu vou colocar aqui uma aula de caminhada fechada para a gente entender. E depois, ele faz a base e entra numa caminhada aberta. Aí, você vai falar assim, esses nomes eu vou ter que decorar? Não. É bom para vocês acharem o passo. Não são os nomes... Deixando claro, não são os nomes corretos dos passos, tá? Não tem. Não tem sílabos na dança de salão. O pessoal faz passo à torta direito, de todas as formas possíveis. Um dos objetivos desse trabalho não é dar nome para os passos, mas é para registrar os passos, tá? Dois objetivos aqui. Primeiro, o objetivo do canal, popularizar a dança de salão para vocês. E vocês poderiam ter acesso a aula, ou passos, ou movimentos, entender movimentos de forma bem barata. No caso do YouTube, de graça. Segundo objetivo desse canal. São só dois. Só dois objetivos. Primeiro é esse, popularizar a dança de salão. Segundo objetivo do canal, e super importante também, é fazer um registro desses movimentos. Na dança, em geral, fora o Laban, que tentou fazer uma partitura para a dança, o registro de movimentos de dança são mais complicados. Existe vídeo, para alguns ritmos, como o balé, por exemplo, até existe um sílabo, uma forma escrita de fazer isso, mas fazer vídeos registrando os passos, registrando tudo o que acontece, é bem interessante para a gente poder colocar. A segunda coisa importante, antes que eu comece mesmo. Definitivamente. A segunda coisa é... Ainda bem que tem cortes, né? Que aí eu posso tirar essa parte. Eu espero que eu lembre disso. A segunda coisa importante que a gente vai colocar aqui, é que a gente vai se atentar aos movimentos. Os movimentos que o pessoal faz, de passos em si. A gente não vai atentar tanto a certos trejeitos, a pezinhos, se ele vai estar flex ou ponta, como que ele vai estar funcionando, o que vai acontecer. Eu vou até comentar sobre isso, mas isso são muito mais de trejeitos e detalhes da dança de cada pessoa, do que em si uma forma que você devia fazer. Então, a gente não vai atentar tanto para isso. Vai ser mais na movimentação da dança, mais grossa, diríamos assim. Mas fica mais visualmente ali aparecendo. Então, começando aqui, o primeiro movimento que eles fazem, que vai estar aqui, na verdade, vai estar aparecendo para vocês, que é já a abertura. Que eles abrem e fazem como se fosse um 180, uma caminhada fechada. É só um movimento que sai ao lado e anda. A gente não vai ver esse movimento em si. É só uma base. A gente vai ver a base. Como a ideia é mostrar passos, a gente vai colocar um pouquinho de base para vocês e a abertura. Então, eu vou colocar aqui um pouquinho, uma aula minha que eu já dei, de base de forró. E dessa base de forró que eu vou colocar para vocês, que vocês vão poder olhar e assistir e tudo mais, eu vou estar olhando essa aula aqui, eu vou ficar pequenininho dentro da aula que vocês já viram, talvez, ou não. A gente aprende essa base, saiu dessa base, a gente entra no primeiro movimento da coreografia. Tudo bem? Então, deixa eu colocar aqui, enquanto eu assisto. Olá, meu nome é Aldemir, do grupo de dança. E meu nome é Carolina. E a gente vai começar uma aula iniciante de forró. A primeira coisa que a gente vai fazer, a gente vai começar a base. Dessa base, a gente vai fazer só uma base, a gente vai fazer as bases que a gente traz no forró. Vai para frente, volta, vai para trás e volta. É só isso. Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. A gente pode mudar de direção. Três. Um, dois, 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 três. Ok? Então, feita essa base. Espero que agora os microfones sejam melhores também. Por enquanto, acho que não vai ter carro aqui passando. Espero por isso também. Então, ele faz lá pelos 20 segundos. Ele começa, começa dançando, começa virando um pouquinho. E aí, aos 21 segundos, ele começa um passo que a gente chama, que está aqui agora, no movimento, que é um passo que a gente chama de caminhada aberta. Quando a gente dava aula, o grupo de 20 segundos, a gente chamou esse passo de caminhada aberta. Que é esse movimento que o cavaleiro abre a dama, caminha por ela, e a dama dá uma volta em torno do cavaleiro. Como é que executa esse passo? Vamos ver agora. Mais um movimento. A gente vem, segundo movimento que a gente reunir, a gente anda, três, um, dois, três, e a gente vai fazer uma coisa que a gente chama de caminhada aberta. Braço direito vai abrir a dama, um, eu vou passar por ela, e vou trazer a dama de volta. Então, na base, um, dois, três, 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 e um, dois, três. Ok? Então, essa é a caminhada aberta. O que eu gostei desse vídeo, quando a gente começou, é que justamente ele começa com movimentos que a gente já dá no iniciante de forró. São movimentos que parecem complicados, mas não são. Então, se você tentar executar em casa, funciona bem. Então, tenta usar esses vídeos para aprender a fazer esses passos. Terceiro movimento. O terceiro movimento que a gente vai fazer, que ele vai fazer lá pelos 24 segundos, ele vai fazer uma caminhada fechada. E essa caminhada fechada vem com o que a gente chama de giro junto. Ele faz uma saída diferente. Não é o que a gente vai fazer, só para deixar claro. É outra coisa que a gente vai fazer aqui. Não é ainda essa caminhada fechada com giro junto. É só a caminhada fechada. Aqui é bem importante, gente. De vez em quando, várias vezes, a gente vai quebrar o passo em vários movimentos. Por quê? Porque não necessariamente dá para dizer para você, faz isso de cara. Então, a gente quebra o passo. Esse, por exemplo, é um deles. Como a gente está começando, é a primeira aula. Estou considerando que vocês não sabem dançar forró, ou querem começar a dançar forró, ou sabem um pouquinho. Dependendo da região de vocês, vocês não viram esses movimentos mais focados em caminhadas e tudo mais. Então, tenta fazer aqui uma coisa de cada vez. Então, a primeira coisa que a gente vai colocar agora é uma caminhada fechada, que é esse movimento que ele faz aos 24 segundos. E aí, vocês aprendem essa caminhada fechada. Daqui a pouquinho, a gente coloca o giro junto. Ok? Então, vamos lá para a caminhada fechada. Então, começando com essa dança do artes, o desenho. O que a gente faz? Um passo a passo. O primeiro movimento que a gente vai ver, por coincidência, é do iniciante. A gente dá iniciante. É uma caminhada fechada, simples. Como assim? Eu vou andar para frente com a dama. Dar um passo para a direita. E voltar para a frente dela. E daqui? A gente continua. Um, dois, três. Um, dois, três. Então, de novo. Um, dois, três. 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 Ok. Então, essa é a caminhada fechada. Que ele vai fazer. Que ele começa fazendo também. Mais ou menos, ele começa no comecinho e começa fazendo essa caminhada fechada. E agora, nesse final, aos 25 minutos, ele vai fazer essa caminhada. E aqui ele entra para finalizar. A gente já viu a base. Então, viu a caminhada aberta. Viu essa caminhada fechada. Só que essa caminhada fechada, ele faz de uma outra forma. Ele faz uma caminhada fechada com o que a gente chama de giro junto. Novamente, para quem está perdido, muito nome. Ignora os nomes. Segue as aulas direitinho. A gente vai montar a coreografia direitinho. Não esquece. E se inscreve. Clica no sininho. Se inscreve no canal. Mas agora, voltando. Ignora os nomes. O nome vai ser mais para você pesquisar. Caso você queira aprender e ver isso de uma certa forma, vai ajudar bastante. Mas o foco principal aqui é ir aprendendo esses passos. Dar o nome que você quiser. E montar, não a coreografia deles, mas aprender cada movimento que eles fazem. Então, essa caminhada fechada que vocês acabaram de ver. Ela se junta com outro movimento que a gente chama de giro junto. Esse giro junto faz uma saída diferente. Que a gente vai ver na próxima aula. Aqui outra coisa importante. Esse é o primeiro vídeo. Tem muito mais informação do que o normal. Mas, na próxima aula, a gente deve continuar. A partir daqui, a gente vai fazer... Para não ficar cansativo. Para não ficar muita coisa para vocês. A gente vai gravar os vídeos a cada quatro aulas. No formato que a gente faz também. O motivo disso é que a gente vai montar os vídeos para que eles sejam feitos de forma a ser vídeos... Poder cortar essas aulas para as aulas diárias que a gente coloca para vocês. E aí, a gente tem uma aula por semana. A cada quatro semanas, a gente tem todas as aulas do dia para vocês. Então, a gente vai cortando os vídeos. É isso que a gente faz. É por isso que a gente tem aulas diárias. Tem os shorts agora que a gente está colocando. Cada um dos passos. Cada detalhezinho. E tem essa aula mais focada no ritmo só. Então, agora, vendo essa caminhada que acontece aos 24 segundos ainda. É a mesma caminhada. Só que agora a gente faz a caminhada fechada. Junto com o giro junto. Não é a forma que ele sai. É outro jeito que ele sai. Mas, isso a gente vê na próxima aula. Então, vamos ver essa caminhada fechada agora com esse giro junto. Mais um movimento. A gente vê também na introdução. A gente vê também no vídeo. Logo depois da caminhada aberta. Dois, três. A gente faz a caminhada fechada. Um, dois, três. Na hora de chegar nessa caminhada fechada, a gente faz o giro junto. Um, dois, três. E base. Dois, três. De novo. Dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. Ok? Então, a gente viu esses quatro movimentos. Aprendeu esses quatro movimentos. Agora, a gente sabe como fazê-los, todos eles. Esse é o comecinho. Como vocês perceberam, é longo. A aula desse vídeo do Arsul e da Helena vai demorar bastante. Só está nos 30 segundos iniciais ainda. Próxima aula, a gente deve pegar mais uns 30 segundos. E aula após aula é mais ou menos isso. Espero que vocês tenham gostado. Então, vamos ver se a gente aprende a fazer esses movimentos. Passo a passo. Detalhe por detalhe. Cada um deles. A gente vai aprendendo todos eles. Aqui é importante, gente. Por causa de direitos autorais, eu não coloco os vídeos com música aqui. Ou coloco a música extremamente cortada. A gente grava. A gente também grava uma dança com todos esses passos. Então, a gente sempre monta uma dança com todos esses passos. Vai estar disponível para vocês. Eu vou colocar para vocês. E vocês vão ver aqui em cima. Vai ter o link aqui. E vocês vão conseguir acessar aqui. Tanto a aula que tem as danças já cortadas. As aulas diretas. Quanto só a dança. Caso vocês queiram ver fazendo na dança. De vez em quando, vocês vão ver fazendo sendo feito na dança. Mas vai estar montado. Isso é por causa de direitos autorais mesmo. É difícil usar música normalmente aqui. Infelizmente. Então, é isso. Espero que tenham gostado. Semana que vem. Na verdade, hoje ainda. Porque a gente vai lançar duas por sexta-feira. Até que a gente endireite tudo junto. Mas ainda assim. Semana que vem. A gente tem mais aula. A gente continua esse vídeo. Até acabar com tudo. E valeu!